E aí, pessoal? Tudo bem? Eu tenho certeza que você já sabe que essa semana é em comemoração ao aniversário do nosso canal, né? Esse é o terceiro vídeo da nossa série. Se você ainda não viu os outros dois, vou deixar aqui embaixo pra você acompanhar essa história. E nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês os piores vídeos que eu já gravei. Acreditem, gente? Por mais que eu que tenha gravado todos os vídeos, por mais que seja o meu canal, tem aqueles vídeos que eu odiei fazer. Que eu não queria fazer, que eu tava num dia ruim e não foi produtivo e não foi legal e tudo mais. Mas mesmo assim, o vídeo foi pro ar pra não deixar vocês na mão, não é verdade? E o primeiro vídeo que eu menos gostei de fazer, que eu não gostei de fazer, na realidade, foi os melhores livros que eu já li. Os melhores livros que eu já li foi um dos piores. Porque, ai gente, não sei. Eu não tava muito numa vibe de ler, sabe? E aí eu tive que falar sobre aquilo, não foi assim, muito confortável. Hoje em dia, eu já tô assim, lendo muito mais, criando mais esse hábito da leitura. Então, hoje eu falar pra vocês, livros que eu tô lendo, livros que eu gosto, eu acho que seria... Hoje vai ser mais tranquilo de eu gravar, porque vai ser natural, vai ser real. E naquele dia, o vídeo não foi muito natural, sabe? Então, assim, não foi muito gostoso de fazer, o resultado não foi muito legal. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando eu não gosto muito do vídeo, eu nem divulgo muito, entendeu? Eu não gosto de compartilhar, porque eu não gosto do vídeo. Então, se eu compartilhar, ai, sei lá, eu me sinto mal. Eu nem gosto muito de compartilhar. Eu compartilho só, né? Porque é meu canal, tem que fazer crescer e tudo mais. Mas, enfim, é um segredo aqui, fica só entre a gente, tá? E eu queria dar cinco dicas pra vocês de livros que eu li e que eu achei fantástico. O primeiro livro que eu amo de paixão é o livro A Beleza de Ser Mulher, da Johanna Castellanos. E o segundo vídeo que eu não gostei muito de gravar foi o de Sete Looks Inspiração. Gente, aquele vídeo, assim, o que foi pro ar, eu acho que foi a terceira tentativa de gravação. Porque a gente tentou gravar um dia, não foi, não tava afim, não rolou, não foi. Ai, tentou gravar de novo, não, teve estresse, o jade, o casamento quase acaba por causa do vídeo. Né, brincadeiras à parte, mas, assim, teve uns conflitos. Ai, depois tentamos outro dia gravar esse vídeo. Gravamos, mas, assim, não foi, assim, algo que foi confortável pra mim. Porque eu, eu gosto de me vestir bem, gosto de moda, mas, assim, pra falar, eu não sou a melhor pessoa, entendeu? Pra falar de moda. Então, foi algo que tirou, me tirou um pouquinho da zona de conforto. Então, não foi muito agradável de fazer. E o quinto look, eu acho que é um dos meus favoritos. Eu achei ele lindo, maravilhoso, com certeza eu usaria. Que é esse da calça pantalona, essa calça verde. Eu achei que esses detalhes, assim, na lateral dos botões pretos, eu achei, assim, um charme. Nossa, eu achei ele, assim, muito lindo. É bem o meu estilo e eu, com certeza, compraria. Você, com certeza, deveria usar essa roupa. O terceiro vídeo, né, que eu também não gostei de fazer, foi Quando Ninguém Te Nota, né? Que ele é baseado de um livro, também, que eu já li. Foi um dia, eu tava num dia mau naquele dia, né? Eu tava num dia também não muito legal. E aí, consequentemente, o vídeo acaba não ficando bom, né? Porque se a gente tá num mau dia, aquilo passa pra vocês, né? Passa pro vídeo e tudo mais. E aí, o resultado não sai como o esperado, né? E, gente, todo vídeo que não ficou legal, eu tive problema com meu marido. A gente se desentende, a gente começa a ficar nervoso com o outro, né? Porque ele quer gravar logo, quer acabar e tudo mais. E eu fico naquele impasse. Tem vídeo que eu empaco, gente, que eu empaco, que eu não sei o que falar. Olha eu contando meus segredos pra vocês, gente. Que eu não sei o que falar e tudo mais. Aí, eu fico, assim, com cara de bunda, com cara de tacho. O que eu falo, o que eu faço. E são, geralmente, os vídeos que eu não gosto muito de gravar, né? O quarto vídeo, também, assim, que eu não gostei muito, foi da minha playlist de devocional. Foi um vídeo, também, que eu gravei, mas pro canal não ficar sem conteúdo, né? Não ficar... pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Pra ter sempre vídeo pra vocês. E aí, foi um vídeo, também, que eu fiz, assim, Ah, tem que fazer, vamos fazer. Não foi algo natural, não foi algo gostoso, prazeroso de fazer, né? Então, também, foi um vídeo, assim, que não foi... Não fluiu. Não fluiu. E, assim, esse não tem nem o que falar mais dele. Então, eu resolvi gravar pra vocês as minhas cinco músicas que eu estou ouvindo no momento. Fazem parte, né, da minha playlist, do meu devocional. E a primeira delas é o Carpinteiro, do Alessandro Villasboas. E o último vídeo, né, o quinto vídeo, foi também recente, que foi o Não Se Cale, né? Eu falando sobre a voz e tudo mais. Também não estava num dia muito bom, que eu gravei também por gravar, porque tinha que fazer vídeo e tudo mais. Não gostei. Sabe aquele dia que você acha que você falou coisa com coisa, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu estou falando coisa com coisa, acho que eu estou maluca, acho que eu não sei. Também, assim, não... Não é que ele ficou ruim, eu não achei ele ruim, não. Mas pra gravar ele foi... Não sei, não foi também, não fluiu, sabe? Eu não estava confortável, não foi gostoso e tudo mais. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. É do Martin Luther King e diz assim... O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Mas é isso. Esses foram os vídeos, assim, que eu não gostei, que não foi gostoso de gravar ou que o resultado não saiu como eu esperava. E eu queria saber a opinião de vocês, qual foi o vídeo, assim, que vocês menos gostaram, que realmente não ficou legal. Podem ser sinceros, hoje eu deixo, tá? Só hoje. Mas, gente, isso é importante pra eu saber aquilo que vocês estão gostando, aquilo que vocês não estão gostando. É importante esse feedback, então pode deixar aqui sem medo. Assim, vou receber de boa, não vou ficar chateada, prometo, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo.